Dia 20 de março, nossa bai vota para não eleger nos governantes. Não dá vota para uma governante que toma decisões importantes para o país. Decisão sobre economia, saúde, educação e segurança. Coisas que estão feitas nas vidas todo dia. A mim tá vota para aquele país que também é de meu. E a mim, porque nunca que te deixe decisões importantes na mão de outros. A mim tá vota para um futuro que começa a gostar. A mim já tem a minha decisão. Goste e bobece. Para a minha nossa vota, tá fazendo Cabo Verde um país cada vez melhor.